Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de galando O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita carai Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de galando O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita carai Oi nossa lança, oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no todo com a ajuda de dentro Tô chegando no todo com a ajuda Oi com a ajuda Oi com a ajuda de dentro Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de galando O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Eu tenho um plano, compro um Bugatti igual o do Cristiano E eles vão dizer que esse pretinho tá traficando Pique jogado caro, com jeito de galando Pique jogado caro, com jeito de galando O tempo fecha quando os pilantra vê nós passar no bonde Várias gostosa na garupa da CB caindo pro funk Respeita carai Oi nossa lança, oi brava, eu bato, eu bato, eu bato, eu furo Eu bato, eu bato, eu bato, eu bato Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Oi nossa lança, oi fé, oi fé Oi fé em Deus e nas crianças Tô chegando no topo com a ajuda de Deus Tô chegando no topo com a ajuda, oi com a ajuda, oi com a ajuda de Deus